Fazenda São Manuel em Kissamã, interior do estado do Rio de Janeiro, o acesso principal é feito por escadas em cantaria com guarda-corpo em ferro fundido, no piso, ladrilhos hidráulicos importados da França, muito usado no século XIX e início do século XX, que compõem muito bem o ambiente. Essa fazenda pertenceu a Manuel Pinto Carneiro da Silva, por ocasião de seu casamento, em 1879, Manuel recebeu de seu pai, o conde de Araruama, parte das terras da fazenda Mandiquera para fazer sua casa. A inauguração da casa foi em 1886, data indicada na fachada. É também, no mesmo ano foi feito a construção das senzalas, casa de farinha e casa para hóspedes. Por morte de Manuel Carneiro em 1928, seus três filhos solteiros herdam a propriedade e até hoje segue nas mãos dos descendentes de Manuel Carneiro. Erguida em uma elevação com visão para os vales dos rios Macabu e do Meio, a fazenda encontra-se em ótimo estado de conservação. A fazenda conta com muita mobília original, a capela no seu interior ainda preservada, o piso de ladrilhos hidráulicos e muitas outras. Esta construção é considerada uma relíquia, parte imprescindível de qualquer roteiro sobre o ciclo do açúcar do século XIX. Olá pessoal, eu sou Fabrício S.B., trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, olha só que casarão lindo, pessoal, casarão top, digno de novela. Tem piscina, a água está meio com limo, mas ela vai ficar fazendo aqui, pessoal, tem uma proprietária, mora nela. Ali, pessoal, tem um ano lá em cima, vou colocar o zoom aí, porque ela foi construída em 1886, pessoal, dois anos antes da abolição da escravatura, olha só que escada show. Aí, pessoal, isso aqui, quem não sabe, isso aqui é o tal do, ah, econômico, negócio de rapapé, eu acho, negócio de raspar o pé, isso aqui é coisa antiga, olha só que coisa linda. Aqui, pessoal, é a fazenda São Miguel, São Manuel, olha a coisa linda, parece tipo uma chaleira. todo gramado, a proprietária aqui, ela tem quase 90 anos, ela ainda mora aqui nesse casarão, pessoal. O rapaz que trabalha no casarão, aqui tomando conta, ele me contou que o marido dela faleceu e ela mora sozinha aqui nesse casarão, hoje ela não se encontra aqui, ela foi passear, ó, aqui tá as janelas, tudo muito bem cuidado. Então, pessoal, eu tô dizendo, um lugar aqui não é abandonado, lugar aqui, ela ainda mora, a proprietária ainda mora no local. A escada é a coisa mais linda. Fazenda São Manuel, o que eu encontrar na internet, o que eu vi ali em 1886, mas o que eu consegui encontrar no local, na internet, sobre a história do local, mais a fundo, eu vou colocar aqui. aqui, mas o rapaz já me disse que o local não teve escravos, não teve escravos no local. Casarão aqui, muito top, que varanda linda, muito chuva, muito bem cuidado, pessoal. E aqui tem uma outra parte aqui da casa. O rapaz que me autorizou, o capataz da fazenda, o seu José, ele me autorizou e falou até que aqui tinha dois cachorros, aqui um lavrador. Ele falou que ia ficar por perto pra quando esse cachorro viesse me atacar, ele ia suviar pro cachorro parar. Gente, eu tô impressionado, a beleza do local, pessoal. Muito linda, uma piscina, uma piscina muito top. O rapaz tá lhe vigiando ali, ele não me conhece, mas gente boa também, tá certo, não me conhece, ele autorizou, com boa fé. Mas que a proprietária, ela faz questão de deixar gravado. Pessoal, eu não vou me alongar muito, mas o casarão é muito lindo, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo. Pessoal, se vocês gostaram desse local, pessoal, se inscrevam aí no canal, deixa seu like, comente, compartilhe o que vocês acharam desse lugar lindo. Aqui, ó, aqui tá o gramado, aqui tá a piscina. A piscina tá verde igualzinho, a piscina... Muito top. Pessoal, fica todos em paz. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.